Ela Ligou Terminal Tudo Entre Eu E Ela E Disse Que Encontrou Outra Pessoa Ela Jogou Os Meus Sonhos Todos Pela Janela E Me Pediu Pra Entender E Encarar Numa Boa Como Se O Meu Coração Fosse Feito De Aço Pediu Pra Esquecer Os Beijos E Abraços E Pra Machucar Ainda Brincou Comigo Disse Em Poucas Palavras Por Favor Entenda O Seu Nome Vai Ficar Na Minha Agenda Na Página De Amigo Como É Que Eu Posso Ser Amigo De Alguém Que Eu Tanto Amei Se Ainda Existe Aqui Comigo Tudo Dela E Eu Não Sei Não Sei O Que Eu Vou Fazer Pra Continuar A Minha Vida Assim Se O Amor Que Morra Ao Dentro Dela E Da Vida Ela Jogou Os Meus Sonhos Todos Pela Janela E Me Pediu Pra Entender E Encarar Numa Boa Como Se O Meu Coração Como Se O Meu Coração Fosse Feito De Aço Pediu Pra Esquecer Os Beijos E Abraços E Pra Machucar Ainda Brincou Comigo Disse Em Poucas Palavras Por Favor Entenda O Seu Nome Vai Ficar Na Minha Agenda Na Página De Amigos Como É Que Eu Posso Ser Amigo Como É Que Eu Posso Ser Amigo De Alguém Que Eu Tanto Amei Se Ainda Existe Aqui Comigo Tudo Dela E Eu Não Sei Não Sei O Que Eu Vou Fazer Pra Continuar A Minha Vida Assim Se O Amor Que Morreu Dentro Dela Ainda Vida A 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 V